Oi meu povo, bom dia, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês que vai assistir esse vídeo e você que é novo, nova né, caiu aqui de paraquedas eu já lhe convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e venha fazer parte da minha família vou ficar muito feliz com a sua companhia, tá bom? aqui eu mostro vídeo simples, morando na roça e hoje quero aqui mostrar para vocês, 5h30 da manhã e por aqui está assim, esse dia lindo, maravilhoso resolvi mostrar para vocês, o amanhecer no sertão do Ceará um abraço para todos que fazem parte do meu canal, aquele que está chegando seja muito, muito bem-vindo olha aqui o burro, o burro está aqui e bora levar o burro, né porque ele vai já para a cidade, galera então vamos aqui, desamarrar ele aqui puxar aqui a corda vamos lá vamos levar o burro para ali porque está chegando a hora dele ir para a cidade meu esposo trabalha na cidade então, todo dia ele vai, né e hoje quem vai levar o burro para casa sou eu vamos ver se ele vai comigo, né bora bora vamos ver se ele vai, será será se ele vem bora bora, jubileu bora vamos ver, né, gente olha ele aí, ó ele vem, ó vou botar o pé aí na frente, né, gente bora vai vai bora vai 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 só que aí se eu for na frente se eu for na frente, galera vamos lá bora lá, bora bora vem bora então, galera, eu estou aqui levando ele, ó aqui a corda bora lá é o amanhecer no sertão do Ceará e ele está vindo aqui, ó ó está vendo? está vindo aqui bora lá então, meu esposo já vai sair para a cidade parou para beber água mostrando um pouquinho do meu dia que meu dia começou assim olha aí, ele bebendo água olha aí cinco e meia da manhã que maravilha bora 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 ele está estranhando porque eu nunca venho pegar ele, né olha aí, ó está indo para ali, ó porque ali é onde bota milho para ele ó ainda tem aqui um restinho milho com sal olha bora 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 vai querer ficar ali vou deixar ele bem aqui mesmo, né galera deixei ele aqui vou deixar ele aí porque aí tem um um resto de milho, né então ele vai ficar aí mas ele está pertinho já, ó a carroça aqui e aí meu esposo vai daqui a pouquinho colocar a carroça nele para descer para a cidade vamos mostrar os animais como é que estão o amanhecer no sertão do Ceará um abraço para todos vocês na paz do Senhor Jesus que Deus continue abençoando cada um em nome em nome de Jesus ó os animais estão assim, ó e aí não está tendo mais capim para elas, né mato porque estamos no verão então elas estão aqui no cercadinho delas e elas estão comendo ração tá bom olha aí, ó estão aqui, ó ali a porta de sair para fora essa daqui, ó daqui vai ter vai ter filhote e essa aqui também essas duas aqui, ó estão mojadas é assim que fala, é? mojada? não sei só sei que vão ter filhote ó essa essa aqui é filha dessa, ó então aqui é mãe e filha e todas as duas estão aí para ter filhos ter filhotes, né aquela preta ali é a mãe dessa daqui, ó essa é a mãe dessa e esse dali, ó é filho dessa daqui olha aí, ó olha aí atrás da mamãe para mamar ainda, gente então por aqui, gente não tem quase nada que os animais com a mão aqui no no cercadozinho aqui já está tudo seco não é seco, né mas a folha caiu e está assim, ó tá vendo? então esse é o amanhecer aqui no sertão minha gente mostrando um pouquinho do meu dia por aqui está assim, ó e é um vídeo simples, né mostrando um pouquinho do meu dia olá, galerinha olha eu aqui aparecendo no vídeo agradecendo a cada um de vocês que tem chegado que tem me ajudado você que já está comigo muito, muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus tá bom? então esse é um vídeo simples mostrando o amanhecer aqui no sertão do Ceará mostrei aí, né o burro mostrei os animais e é assim que começa o dia por aqui, né desse jeito galera vamos lá cuida, cuida vamos cuidar vamos cuidar galera as galinhas estão ali querendo o milho e é desse jeito, né que o dia começa por aqui muita coisa para fazer por aqui gente estava até muito frio mas está o frio está assim diminuindo, né e é isso minha galera que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, né que vocês tenham uma ótima uma ótima quarta-feira com muita paz com muita saúde alegria felicidade tudo de bom e aí fica aí no vídeo olhar, ó o esposo vai ali vai fazer o que? hã? espera vou mostrar para vocês ele vai ali tirar uma rama galera vamos lá vamos lá galera espera ele vai ali tirar uma comida para as cabras e eu vou mostrar tudo para vocês vamos lá vamos lá vamos lá porque gente aqui ó está tudo assim não tem mais o que as cabras comerem, né ele vai tirar umas rama aqui e bora lá vamos olha como é que está por aqui o mato é onde? tirar aqui uma comida para as cabras galerinha então o vídeo é mostrando amanhecer no sertão como é que está e é isso aí aí ele vai tirar aqui meu nome desse pau aí carrasco olha esse mato aqui é carrasco galerinha para as cabras enquanto ele chega para dar outras coisas para elas então ele está tirando carrasco aqui no nosso cercado mesmo porque galera agora não tem nada verde não olha aqui como é que está por aqui o meu nome desse mato aqui olha olha como é que está por aqui olha está vendo então não tem nada verde assim para animais comer não meu nome olha aí ele vai passar aqui olha vai levando para as cabras e é desse jeito minha galera que o homem do campo se vira olha galera eu esqueci o nome desse matinho que está assim eu esqueci o nome e está assim por aqui minha galera e ele está ainda ali olha betonca betonca gente está tudo seca por aqui esse matinho aqui a gente conhece como betonca está seco quem é conhece quem é da roça sabe né betonca o que é então está ali continua tirando e é isso minha galera mostrando aqui a vida da roça como é a vida da pessoa que mora na roça tem animal tem que se virar tem que arrumar alguma coisa para eles comerem e é isso tchau tchau até o próximo vídeo até o próximo vídeo em nome de Jesus tchau 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 tchau